A hora certa agora em Teresina 747, Unimed Teresina é o plano para viver melhor. 2107-8000 é o telefone da Unimed. Nosso craque Dídimo de Castro já está aqui. Olá, Dídimo, bom dia. Bom dia. E o campeonato brasileiro, após a Copa do Mundo, não está legal para alguns times, né? Tá não. Tipo São Paulo, que perdeu as duas, o Santos, que perdeu as duas, o Botafogo, perdeu e empatou. Tá bem provo aí, né? Tá bom para o Havaí, tá para o Flamengo, tá para o Corinthians. Vamos ver alguns gols, os jogos aí, a vitória do Fluminense, a vitória do Flamengo, a vitória do Corinthians e a do Cruzeiro. O único gol do jogo saiu aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Gilberto jogou a zaga e bateu com o pé direito. Final, Cruzeiro 1, Goiás 0 em Sete Lagoas. Com um minuto de jogo, Dentinho sofreu o pênalti de Werley, mas Chicão bateu para fora. Aos 34 do segundo tempo, Bruno César arriscou. A bola desviou em Jairo Campos e enganou Fábio Costa. Final, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. No Serra Dourada, aos 35 minutos do primeiro tempo, Gilson cometeu o pênalti em Diego Maurício. Petkovic cobrou e fez o único gol do jogo. Final, Atlético Goianiense 0, Flamengo 1. Aos 32 minutos do segundo tempo, rápido contra-ataque do Fluminense. Mariano se livrou de Paulo Henrique Ganso e lançou Alain, que invadiu a área e bateu cruzado. 1 a 0, Flú. O Santos teve a chance de empate nessa linda arrancada de Aroca que passou a Robinho. De Robinho para Paulo Henrique Ganso e toque na medida para Zé Eduardo, que chutou cruzado. Robinho por pouco não marcou. Final na Vila Belmiro, Santos 0, Fluminense 1. A liderança do campeonato está com o Corinthians. Corinthians com 21 pontos ganhos e o Fluminense encostou, agora tem 19. Em segundo, o Ceará sofreu a primeira derrota dele no campeonato, caiu diante do Internacional em Porto Alegre por 2 a 1. E agora é o terceiro colocado com 18 pontos. Tem muita coisa pela frente do campeonato até o final do ano. Na Série D, Didmo? Agora que está na nona rodada. São 38. Muita coisa ainda para acontecer. E o Flamengo do Piauí estreou na Série D do Campeonato Brasileiro? Jogou em São Luís, aquele jogo de Imperatriz, foi transferido para São Luís, porque o estádio de Imperatriz não foi liberado. Não apresentou os laudes, que a CBF exige, e o jogo foi para São Luís e deu 0 a 0. Um bom resultado para o Flamengo, que não fez uma boa preparação e trouxe um ponto precioso de um jogo fora de casa. No outro jogo do grupo, também 0 a 0. Sampaio e Guarani em Sobral. No domingo que vem, o Flamengo joga aqui em Teresina, com o Guarani de Sobral, e lá em São Luís, o JV Lideral de Imperatriz e o Sampaio Correia.